Eu posso Já tentei fazer de tudo pra que o nosso amor dure Até já evitei andar com companhias que não curtes Me sentirei amada quando desvaloro o que eu sinto Só pra variar, para pra pensar um minuto Já não fazemos amor No tempo de romance Me sinto tão carente Cadê o teu amor sincero? Me sinto tão sozinha Mesmo teu presente Minha vida é passado Mesmo teu presente Hoje o teu beijo tem Sou por diferente Cadê o teu amor que eu espero? Já não dá Perder o meu tudo Viver no teu mundo Já não és um escudo Já não dá Meu amor é adulto O teu é miúdo Já não dá Perder o meu tudo Viver no teu mundo Já não és um escudo Já não estou pra brincadeira Meu amor é coisa séria Levaste muito tempo pra mudar Mas agora já acabou Não peças uma chance Porque oportunidade não faltou Tu mesmo te afastaste de mim Dizias que uma vida sem mim Seria diferente Precisavas de um tempo Te esquecias de mim Já não fazemos amor No sujeito No tempo de romance Pra mim não tens tempo Me sinto tão carente Cadê o teu amor sincero? Me sinto tão sozinha Mesmo teu presente Minha vida é passado Mesmo teu presente Hoje o teu beijo tem Sou por diferente Cadê o teu amor que eu espero? Já não dá Perder o meu tudo Viver no teu mundo Já não és um escudo Já não dá Meu amor é adulto O teu é miúdo Já não dá Perder o meu tudo Viver no teu mundo Já não és um escudo Já não estou pra brincadeira Meu amor é coisa séria Já não dá Perder o meu tudo Viver no teu mundo Já não és um escudo Já não dá Meu amor é adulto O teu é miúdo Já não dá Perder o meu tudo Viver no teu mundo Já não és um escudo Já não estou pra brincadeira Meu amor é coisa séria Já não dá 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 Já não dá